Queiroz Supermercado, líder absoluto em vender barato. CIMOP, Centro Médico Oftalmológico de Pernambuco, tratando da sua visão. Silas Iluminação, a iluminação perfeita para o seu evento. E Educandário Batista, educando para a vida. Os fiéis católicos de Xangrande saíram às ruas da cidade na tarde deste domingo, dia 20, para participarem do encerramento da festa religiosa de São José, padroeiro do município. Com fé e devoção, a comunidade participou da procissão com a imagem do santo, que saiu da Igreja Matriz de São José. O cortejo, reunindo os fiéis, seguiu pelas ruas e avenidas de Xangrande, com a participação da banda musical 15 de março. Essa foi a primeira procissão de São José, realizada na cidade, desde o início da pandemia, ainda em 2020. Logo após a caminhada, os fiéis se reuniram em frente à Igreja Matriz, onde foi celebrada a missa de encerramento da programação festiva. A celebração ficou por conta do Padre Frei Damião, da Arquidiocese do Recife e Olinda. O Padre Diozene Francisco, paroco local, também esteve presente. Eu quero te olhar em Jesus te abençoar. Conhece, não? Então quem conhece, não, quem não aprende, assim, ó. Encho minhas mãos, cheias de ricas bênçãos. Querido irmão, estas são para ti. Oi! Chega ao meu lado, eu quero te olhar, querido irmão, te abençoar. Vem ao meu lado, eu quero te olhar, querido irmão. Vem ao meu lado, eu quero te olhar, querido irmão.